Se vai ter show, uma coisa de cada vez, eu acho que sim, eu quero me preparar pra isso, eu ainda não sei todas essas performances, sabe, tipo Anitta, eu ainda não sou tão assim, mas eu tô aprendendo, vou fazer aula de teatro, vou fazer um show bem bonito, e aí quando eu me sinto bem preparada pra apresentar uma coisa muito linda pra vocês, aí eu vou fazer show, com frio na barriga, eu ainda não vi multidão assim, eu ainda não... Estamos numa pandemia, então eu ainda não sei, imagina, quando eu encontrar esse povo, acho que eu vou, sei não se eu vou conseguir cantar, não, ansiosa, ansiosa, com a vacina, todo mundo vacinado, se Deus quiser, falta pouco tempo aí pra tá a população toda imunizada, se Deus quiser. Tânia perguntou se eu tô realizada, antes eu tinha muito medo, eu tava com muito medo, agora eu já tô feliz, assim, eu tô, sabe, eu tô feliz, muito grata, e tipo assim, tem um sentido tudo isso, tem um sentido tudo isso, não é à toa, eu acho que através da música eu consigo me conectar, Como eu me conectava lá dentro da casa, com as pessoas daqui fora, comigo mesma, com a minha irmã, com Deus, através da música, essa é a minha forma de comunicar amor, então agora eu tô feliz, agora eu tô realizada.